Por unanimidade, vereadores aprovam o projeto que cria duas novas frentes na Câmara. JAN lança projeto Biscoito Solidário para angariar fundos para a entidade. Abuso infantil foi tema de fórum na luta e combate contra a violência infantil. E ainda, a Fundação Casa faz reunião para discutir programa de férias da instituição. Confira essas e outras informações. O Notícias de Jacareí começa agora. Olá. Por unanimidade, os vereadores aprovaram durante a 20ª sessão da Câmara, realizada na última quarta-feira, dia 14, dois processos que criam a Frente Popular em defesa do meio ambiente e a Frente Parlamentar em defesa de políticas públicas de habitação e regularização fundiária. De autoria da vereadora doutora Márcia, a Frente Parlamentar em defesa de políticas públicas de habitação e regularização fundiária tem por finalidade analisar questões relativas à moradia no município, discutir projetos de habitação e captar recursos para regularização fundiária. Já a Frente Popular em defesa do meio ambiente e do trabalho, segundo a autora, a presidente da Câmara, a vereadora Lúcimar Ponciano, pretende unir cooperativismo e sustentabilidade, estimulando a geração de renda ao mesmo tempo em que preserva o meio ambiente. Voluntários da Associação Fênix saem em caravana pelas ruas de Jacareí para arrecadar alimentos, materiais de higiene, roupas e mesmo móveis em bons estados para doar a famílias carentes. Os caravaneiros da Fênix, como decidiram chamar as ações que acontecem na cidade, são voluntários da Associação Fênix, instituição sem fins lucrativos, localizada no bairro Rio Cumprido, que se reúnem para apresentar o projeto e arrecadar doações. Então, os caravaneiros da Fênix, a gente se reúne com os voluntários da instituição e a gente sai, geralmente a gente vai num domingo pela manhã, de 15 em 15 dias, primeiramente apresentando a instituição, mostrando para as pessoas que nos acolhem, conforme a gente vai batendo nas casas, quais são os nossos projetos, o que a Fênix faz, qual a quantidade de pessoas que circulam aqui. E uma delas, uma delas não, a grande maioria das famílias são assistidas por nós através das cestas básicas e também a arrecadação de roupa, que é o carro forte nosso do Caravaneiros, arrecadar roupa e alimento. A Associação Fênix não para de ajudar pessoas, pois além de oferecer atividades sociais diversas, desde aulas de taekwondo até música e dança, com as arrecadações dos caravaneiros, monta cestas básicas, que são entregues às famílias carentes e também realiza o famoso Bazar da Fênix, que para acontecer, precisa de muitas doações de roupas. A roupa serve não só para que a gente possa fazer o bazar, que é um dos projetos que a gente tem dentro da Fênix, que auxilia muito no subsídio daqui e também a gente tem outros projetos que é levar sopa para as pessoas nas ruas à noite, então a gente leva as roupas também, principalmente agora nesse período do frio, então o máximo que a gente puder arrecadar de roupa para a gente é muito bom, porque a gente repassa isso para os outros. Até mesmo as famílias que batem aqui na Fênix pedindo a doação de roupa, a gente também doa e também a questão da cesta básica. Como a gente depende de doação, a gente faz esse levante desse projeto para arrecadar também o alimento, que é um arroz, um feijão, um macarrão, um sal, às vezes a pessoa fala, pode qualquer coisa, qualquer coisa é bem-vinda, desde um item de higiene, de sabonete, sabe, de higiene pessoal, enfim, tudo aquilo que a pessoa doa para a gente é muito bem-vindo. A senhora Josefina, do bairro Jardim Marcondes, foi uma das pessoas que recebeu os voluntários da Fênix e fez suas doações. Josefina, qual a importância de ajudar as pessoas? A importância é muito boa, porque a gente tendo um pouquinho, pode dividir com aqueles que não têm nada, né? Porque o nosso Brasil está nesse estado, porque todo mundo quer muito e não vê os que estão pobres para trás. Então, eu faço o convite àqueles que a Fênix já bateu na residência ou ainda não bateu, porque a gente faz um rodízio de bairros aqui, que venham, que conheçam, acessem o site, que é www.associaçãofênix.com. Lá tem todas as informações aqui da instituição, todos os trabalhos que a gente faz, tem sobre as oficinas, até mesmo sobre o bazar, e que vocês possam, de uma certa forma, ajudar. Porque às vezes a pessoa está dentro de casa, não conhece ou quer ajudar, a gente faz uma faxina, às vezes, nos nossos guarda-roupas, e não sabe para quem doar, a Fênix está de braços abertos para receber essa doação. E é uma forma de ajudar mesmo. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não tem, talvez, o tempo suficiente para vir até aqui, ser um voluntário, mas essa forma de você doar para a gente nos caravaneiros é uma forma de ajuda e faz parte da associação. Então, a gente, podendo dividir um pouco, não é daqui a que sobra, a gente tem que dividir o que a gente tem, ou aquele que não tem. E as pessoas costumam falar, ah, mas esse mês não sobrou para me dar. Não é a sobra, é dividir o que tem com aquele que não tem. E para garantir a segurança, é importante lembrar que os voluntários da Fênix estão devidamente uniformizados e não aceitam doações em dinheiro. Para quem quiser ajudar, sendo voluntário ou doando, a Associação Fênix fica na rua Minas Gerais, número 133, no bairro Rio Cumprido, e o telefone para contato é o 3958-8130. O assunto é delicado, mas merece toda a nossa atenção. Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. Pesistas indicam que a maioria dos abusos acontecem dentro de casa. Estar atentos ao comportamento das crianças e acompanhá-las em seu dia a dia é dever de todos nós. Com o intuito de buscar essa conscientização, a Secretaria de Assistência Social, em parceria com vários órgãos, realizou no dia 18 de maio um fórum para fortalecer a luta contra o abuso infantil. Eu estive por lá e você confere agora um pouquinho de como foi este evento. Em 2015, mais de 80 mil denúncias de violações contra crianças e adolescentes foram registradas, segundo dados divulgados pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos do governo federal. Estudos mostram que esse número apresentado está bem abaixo da realidade, pois na maioria dos casos de abuso, não há denúncias. O número, na verdade, é assustador e é um número assustador mundial. Na verdade, sabe-se que existe muito pouca informação a respeito de números. Existem várias pesquisas internacionais, do IPEA no Brasil, com base nos dados Sinan, de notificação obrigatória. Então, existem números, mas sabe-se que são meras estimativas. Sabe-se que é muito abaixo do que realmente representa, pela cultura de vergonha, por não querer contar. A gente sabe que é subnotificado os casos de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes, principalmente porque os números mostram que a grande maioria acontece dentro de casa. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Com o tema Esquecer é Permitir, Lembrar é Combater, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Ministério Público e demais órgãos, realizou aqui no Educar Mais Jacareí um encontro para debater medidas mais eficazes sobre o tema. Na verdade, esse evento é de extrema importância, porque hoje caracteriza o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. E nós temos um fator primordial aqui em Jacareí, que é a articulação de rede. Nós, assistentes sociais, somos a porta de entrada dessas denúncias, desse acolhimento, através do CRAS, do CRES. Nós temos um olhar diferenciado e um tratamento diferenciado para essa população. Na opinião da promotora de justiça da Vara da Infância e Juventude, é obrigação de toda a sociedade dar voz às crianças e adolescentes vítimas de abuso. É importante mesmo que isso seja muito falado e sempre. Um dos mandamentos legais é a divulgação, a educação, a sensibilização da comunidade. As pessoas, às vezes, têm a ideia de que não é problema meu, eu estou desconfiada, mas não tenho certeza, não quero me prejudicar. As pessoas ainda tratam essa questão de grande relevância como algo que não interessa a si próprio ou que não devo meter meu dedo. E não é assim que acontece. A lei e a Constituição Federal e a lei no Brasil são taxativas e rigorosas em dizer que é obrigação do poder público, da sociedade, da família, de todas as pessoas, de comunicar, de denunciar, de dar voz às crianças que, às vezes, não têm voz. Porque hoje a violência, principalmente contra crianças e adolescentes, é algo que é difícil de debater porque é um tema muito doloroso, é muito difícil. Mas muitas crianças sofrem abusos, muitas crianças chegam a óbito por conta de abuso sexual. Hoje a campanha tem um nome que chama Faça Bonito. Esse nome de Faça Bonito, ele vem do Espírito Santo, de uma criança que foi violada, sofreu estupro e morreu, com os oito anos de idade. Então isso é de extrema importância. Hoje esse evento que nós estamos fazendo em Jacareí está acontecendo a nível nacional, através da Secretaria de Assistência Social no Brasil todo. Para a Secretária de Educação, o problema do abuso e violência contra a criança está na falta de base familiar. A violência é gerada a partir de desequilíbrio e desarranjos políticos, sociais e principalmente econômicos. Isso não é uma história de hoje, isso é uma história da humanidade. Segundo a Secretária de Assistência Social, integrar as secretarias com órgãos públicos, ONGs, e buscar o apoio da sociedade é o caminho para fortalecer o combate à violência e o abuso infantil. Um fator importante para nós, que é a informação, é divulgar. Nós precisamos, em articulação de rede, de como pensar essas ações, desenhar um fluxo mais efetivo. Existe um fluxo na rede, mas hoje nós estamos potencializando essa articulação intersetorial, intersecretarias, porque entendemos que a dificuldade é de um todo, não é de uma única secretaria, mas o indivíduo contempla outras necessidades. Então nós entendemos hoje que nós precisamos investir na informação, nesse acolhimento correto, em políticas públicas voltadas para a eficiência do serviço. Qualquer pessoa pode denunciar casos de abuso e exploração contra a criança e adolescente. A denúncia pode ser feita de diversas maneiras. O nosso fluxo começa no Conselho Telar, mas não significa que a pessoa tenha que ir no Conselho Telar. Na verdade, às vezes as pessoas têm alguém de confiança maior, a criança se identifica com um professor muito querido na escola, os pais têm uma proximidade maior com a agente de saúde do bairro. Enfim, qualquer que seja o profissional com quem a pessoa, criança ou familiar, ou quem queira denunciar, se sinta confortável se abrindo e falando, pode ser feito. Mas aí esse profissional vai acionar esse fluxo, iniciando pelo Conselho Telar, porque é a partir dali que o Conselho Telar aciona a escuta especial que vai ser feita para a criança, por profissional treinado, dispara também comunicação para o Ministério Público, no caso a promotoria de justiça, que também vai tomar as providências necessárias. A chefe do Poder Legislativo participou do evento e destacou a importância do trabalho conjunto dos órgãos e da sociedade no combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Esse encontro é muito interessante porque ele está fazendo um trabalho de rede, e a gente vê que a promotoria está junto, a assistente social, a Secretaria de Educação, o esporte, a saúde, na preocupação de fazer um atendimento nessa questão tão dramática e muito triste, onde é violado o direito da criança, a vida da criança. Então, essa importância é fundamental por conta de um trabalho em rede. E só vamos conseguir cuidar dessas crianças se realmente tiver um olhar articulado de rede. Depois do intervalo, JAN lança o projeto Biscoito Solidário para angarear fundos para a entidade. Os detalhes, já já.